Ela nasceu no final do século 19, pequenininha. Só nos anos 40 do século passado, durante a Segunda Guerra Mundial, é que ganhou a atenção do governo e passou a ser incentivada. Estamos falando da indústria brasileira, é claro. Você sabia que em 49 ela representava apenas 25,4% da economia do Brasil? E que o seu auge foi em 85, quando atingiu a marca de 48%. Depois de muitas crises e reestruturações, hoje a indústria tem uma participação semelhante à do fim dos anos 50. Essa desaceleração não foi exclusividade do Brasil. Grandes economias mundiais como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e Japão também viram suas indústrias perdendo força a partir da década de 70. São economias que tinham crescido bastante e por um longo período de tempo. Mas no caso brasileiro, a gente acaba se perguntando, por quê? Qual seria a causa disso? Não precisa ser economista para saber que a indústria é responsável pelo aumento do nível de consumo, do grande número de vagas de emprego de qualidade e bem remunerados e do crescimento das exportações. O caminho para o crescimento sustentado é uma indústria competitiva e diversificada. Por isso, se queremos nos tornar uma das principais economias do mundo, então não podemos parar. É isso aí. A indústria tem pressa e o Brasil também. Mas como vamos deixar a indústria brasileira mais competitiva frente aos demais países? A resposta para essa pergunta pode passar por 12 fatores. 12 fatores que influenciam a competitividade industrial. Um exemplo é o nosso atual sistema tributário. Você sabia que qualquer produto que você consome fica mais caro por causa da quantidade de impostos? É isso mesmo. É a quantidade de impostos que a fábrica tem que pagar que eleva os preços para o consumidor final, isto é, você. Enquanto em todo o mundo o padrão é ter apenas um imposto específico para o consumo, no Brasil temos uma cobrança em cascata. Em outras palavras, você paga imposto sobre imposto que já tinha sido pago lá atrás. Além disso, a alta carga de impostos e o complexo sistema tributário reduzem a atração de investimentos, que são fundamentais para gerar novos empregos. Menos impostos é igual a mais consumo, que é igual a mais produtividade, que é igual a mais empregos. A CNI convida você a ajudar. Qual é a sua ideia para pagarmos menos impostos e tornarmos a indústria mais competitiva? Participe você também. Sua ideia pode fazer a diferença. Sua ideia pode fazer a diferença.